A TV Paraná Turismo está em São Paulo acompanhando a 47ª edição da Abave Expo Internacional de Turismo que é realizada no Expo Center Norte e na abertura mais cedo participaram diversas autoridades ligadas ao setor de turismo inclusive o deputado Nilton Cardoso Júnior que é da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e fala pra gente agora sobre alguns temas que estão em discussão né deputado? Bem, eu queria agradecer a TV Paraná Turismo por discutir esses temas tão relevantes para o turismo nacional parabenizar a TV por ter se tornado uma TV exclusiva desta área fundamental para a nossa economia e dizer que participar hoje dessa abertura da Expo 2019 da Abave traz uma alegria muito grande especialmente poder falar dos projetos que temos priorizados na Comissão de Turismo assumir a presidência da Comissão no início do ano com o objetivo de destacar esses temas em continência com o interesse do trade turístico brasileiro, também com o Ministério do Turismo podemos alencar quatro prioridades, quais foram? A transformação da Embratur em uma agência reguladora, uma agência que possa ter autonomia e independência orçamentária para promover a divulgação e promoção do Brasil no exterior de forma a aumentar o número de visitantes também um projeto de lei, quanto a Embratur o projeto de lei já está em fase de criação da Comissão Especial que é o projeto de lei 7425 de 2017 estamos trabalhando com o projeto também 5115 que foi apresentado pela Comissão recentemente que visa a criação de uma espécie de zona franca do turismo áreas especiais de interesse turístico onde as regras para a construção e implantação de projetos exclusivamente do turismo sejam priorizados sem burocracia para resumir a essência do projeto defendemos também de forma direta que o Brasil faça a legalização dos jogos temos um tema que não pode mais aguardar não pode mais deixar o Brasil de fora desse setor que é forte, que é pujante internacionalmente e que sabemos que o Brasil já informalmente já opera casas de jogo o dinheiro nesse setor circula e nós precisamos que ele seja tributado respeitando, claro, o interesse nacional e a capacidade que isso tem de agregar para o turismo brasileiro portanto, são alguns dos temas que temos discutido vendo a importância desse setor para a nossa economia O deputado Nelto Júnior que estava passeando pela feira deu uma passada aqui no espaço do estado do Paraná conheceu algumas coisas outras já conhecia, né deputado? Vai provar barreado hoje? Tem degustação de barreado Olha, lá em Minas temos alguns amigos paranaenses que sempre levam a receita lá eu tenho certeza que esse é um dos pratos mais saborosos aqui da feira nessa tarde Obrigada pela sua visita pela sua participação de São Paulo para a TV Paranaturismo Marilena Chassiai